Olha lá, faz a estrelinha aí, vai Brock, faz a estrelinha aí, tá olhando pra mim por quê? Faz a estrelinha aí, ó palhaço, vai logo a estrelinha, isso, uuuh, gente, eu odeio esse vídeo, cara, esse cachorro tocando piano de novo, toda live, é isso, cara, vai, vamos lá, próxima caixa, Thay, quer escolher, quer essa outra amarela aqui, ó, o que você acha? Vamos nessa? É roupa, ai ó, e a caixa invisível, hein, é a caixa invisível, é a caixa mágica, esse aqui tá parecendo roupa, vamos ver, ah, peraí, deixa eu ver quem é que mandou, né, enviado pelo chave de acesso, não, enviado pelo... Fodeu, fodeu, tam, tamikawai, acho que é isso, tamikawai, tamikawai, muito obrigado, câmera fechada, câmera fechada, opa, ii, acho que é uma toalha, hein, lá vem, o que temos aqui, lá vem, Eu acho que eu já sei o que que é, eu acho que eu já sei o que que é, vamos tirar mais um, vamos tirar mais um aqui, ó, ó, suspensa, iiii, eu acho que eu já sei o que que é, O que que é isso aqui que me mandaram, mano? Eu não acredito, os caras mandaram, a toalha do Lula, mano, mandaram, essa daqui pode ser? Essa aqui fica ruim? Olha aqui, ó, mandaram a toalha do Lula, o Brasil feliz de novo, Lula lá, peraí, peraí, bota aqui, olha como é que ele fica legal assim, Sem nariz, ó, Lula, o que que é isso aqui, Lula? Eu acho que foi o próprio Lula que enviou a toalha aqui pra nossa live, pra fazer propaganda política, não tem problema, pode mandar, tá, Lula? Obrigado, obrigado. Se de ministro das relações exteriores, ah, eu já fiz muito trabalho aqui, de graça pro governo, né, o Ministério da Educação não me contratou, Eu sou o maior representante dos não atrasados do Enem na história, eu fiz o que o Ministério da Educação nunca fez, Que é fazer o jovem ter medo de se atrasar pro atrasado do Enem, e começar a chegar na hora, né, durante anos a gente levantou essa bandeira aí, Fazendo o camarote dos atrasados do Enem. Eu escolhi a faculdade que você não ia, pra não correr o risco. Você escolheu o que? A faculdade que eu não ia, que era pra você não ser atrasado, tá vendo? Fiz boas ações aí. Pra eu poder me atrasar, na verdade. Cara, o que que aconteceu aqui? Qual que é a explicação disso aqui? Coisa de fantasma, não é não? Olha isso aqui. Você tá louco? O Senhor Jesus tem poder, né? Bom, vou abrir mais uma caixa, que o chat me enviou. Vou abrir uma quadradinha agora, ó. Vou abrir essa aqui, ó. Essa aqui foi enviada pelo... pelo... Rafael Risato. Um par de luva de dedo gamer. Luva de dedo gamer. Legal. 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 Porra, luva de dedo gamer. Porra, legal. Calma aí, que eu acho que tem mais coisa aqui. E um óculos, hein? Ó, um ó... Jesus salva. Um óculos... Jesus salva. E um par de luva pra dedo gamer. Vamos deixar bem claro que é gamer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ou fechou? Fechou, fechou. Aqui, olha aqui o ETzinho. O que que esse ET tá fazendo atrás de mim? Sai, caralho. Sai, caralho. Sai, cara. Sai da... Porra, fica me encarando, mano. Porra, eu iria numa balada com esse óculos facilmente. Dá pra enxergar bem por ele. Eu achei que não ia dar pra enxergar muito bem dentro e tal. Amei, né? Agora, a luvinha gamer que o Risato mandou, isso aqui pra mim é um mistério, cara. Só que eu nunca vi na minha vida... Não faço ideia o que que é uma luva de dedo gamer. Será que é pra jogar Free Fire? Acho que é pra celular, se pá. Porra, é uma camisinha, né? Uma camisinha dedal. Interessante. Só que é pra... Só que é pra não engravidar a namorada, né? Tchuu. Agora, a pergunta que não quer calar. Dá pra clicar usando a luva? Isso que é o importante, né? Ó aqui, ó. Vamos ver se o celular, se ele vai, ó. Foi. 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 Aí, ó. No começo eu achei que não foi, mas eu que tava fazendo errado. Deixa eu ver a outra. Ah, legal. 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 Jesus, salva a porra. Amém. Ah, glória. E agora, o que eu não entendi é, será que ele comprou na mesma loja isso? Porque veio tudo na mesma caixa, né? Será que ele comprou um óculos Jesus, salva, e na mesma loja tinha dedais pra Free Fire? Tomara, né? Tomara. Ia ser incrível. Só que usa no inverno? Não, né? Tá esquentando o dedo? Tá esquentando o meu dedo. O meu dedo tá quentinho. É que usou pro doido e voltou pro frio. É, então. É, a Thay tem um ponto, né? O problema é que os outros oito ficam com frio. Como é que... É pra dormir? Como assim pra dormir? Qual que é a situação que eu... Assim, a situação braba que eu uso isso aqui? Você acha assim, se eu tiver um skate de dedo, por exemplo, é como se eu estivesse usando calça. Ó. É. Então, eu acho que é... É que sim, eu não entendo de Free Fire. O Nobru pode ver esse clipe aqui e me confirmar. O cara que joga muito, o dedo escorrega melhor aqui pra jogar, né? E acho também que não deve ser nesse dedo. Deve ser no dedão, né? Ó, o cara comentou aí. É no dedão. Luvinha pra dedo. Legal, 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 legal. Estou mais... Estou mais habilitado agora pra jogar Free Fire. Obrigado, Risato, pela caixa, ó. Não é por nada, não, hein? Tem bastante caixa ainda, hein, mano? Victor RV. Nick Name, viu? O Nick. Eu acho que é isso. Victor RV. Tem algum Victor RV aí no chat? É isso aqui. É um CD. Grandes sucessos do Tim Maia. É um CD aqui, ó. Sucessos inesquecíveis do Tim Maia resgatando as grandes obras. Olha aí, fala dele. Olha aí. CDzão do Tim Maia. Cara, tá no plástico. É novo. É novo. Eu achei que o cara poderia ter mandado da casa dele, né? Tá no plástico. Tá novinho. Batata frita, o ladrão de bicicleta. Já ouviu essa música do Tim Maia? Não. Batata... O nome da música é essa, né? Batata frita, o ladrão de bicicleta. Ó, Tim Maia. Ah, a Thay tá ligeira, hein? Não precisa chorar, não, gente. Não precisa chorar, não. A Thay nunca viu a minha live, tá? Minha assistente hoje... O que eu chamo de assistente? Minha bosta assistente, né? Parece que é uma paniquete. Não é legal assistente. Produção. 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 Produção legal. Cidete. Cidete é muito ruim. Tá, e aí? Nunca assistiu a minha live. Na minha live, quando termina a live, eu coloco... Ela partiu do Tim Maia pra encerrar a live. Ela partiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. E aí o chat fica chorando. Porque eu tô indo embora. Então, os caras viram o CD do Tim Maia e começaram a chorar, achando que era o final da live. Calma. 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 Calma.